Hoje eu vou te mostrar como instalar o iOS 12 aqui no seu aparelho, seja ele iPhone 5S, 6, 6S, essa é uma atualização que está disponível através, através não, a partir do iPhone 5S, é muito fácil e muito rápido, então sem muita enrolação, vamos lá para o vídeo agora. Basicamente você vai pegar o seu iPhone, iPad ou iPod Touch, abrir o Safari e entrar no link que eu vou deixar aqui na descrição, que na verdade é um bit lisinho, tá? Esse link é um site do Upload Files, você vai tocar em Slow Download, né, quando carregar o site, e esperar aparecer uma janelinha pedindo permissão para baixar o arquivo do iOS. Ao permitir, ele então vai para uma janela de instalação de um perfil, você instala e aí vai pedir para reiniciar o seu iPhone. Após reiniciar o seu iPhone, basta verificar lá nas atualizações, aqui nos ajustes, se tem alguma atualização, e vai ter lá iOS 12 Beta 1. Isso aí de Beta é porque é para desenvolvedores, então se der algum problema, se der algum bug, não é culpa minha, não vou te dar suporte, até porque eu nem sou da Apple, mas eu estou te ensinando aqui como instalar, e assim, é para Beta, não é a versão final. A versão final sai lá em setembro e está aí no título como instalar a versão de desenvolvedor, a versão Beta, não é a versão final, então pode ser que tenha alguns bugs, mas eu aqui não estou enfrentando, 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 eu uso o iPhone X, comigo está rodando super de boa, a bateria está até melhor, e é isso aí, os links estão aqui embaixo, videozinho bem fácil, bem rápido para vocês, deixa o seu gostei se você gostou, deixa o seu não gostei se você não gostou, deixa os comentários, diz que você abaixou, diz que você está esperando, está achando, isso aí tudo, são até os casos, eu vou ficando por aqui, até mais, tchau! Tchau!